11 horas e 24 minutos, como combinado, a Amina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias do Legislativo, falando sobre o trabalho dos parlamentares, antes, atualizando o estado de saúde do vereador professor Alberto, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia você aí de casa e de acordo com o boletim médico emitido nesta quarta-feira, o vereador professor Alberto segue evoluindo positivamente. A dependência de oxigênio por meio de máscara é de apenas 5% e também foi retirada a sonda urinária. Os médicos estão avaliando começar a introdução da alimentação líquida, além disso, a expectativa para que a infecção pulmonar seja eliminada nos próximos dias e isso ocorrendo, o parlamentar poderá deixar a UTI e ir para um quarto para concluir o tratamento. E a gente continua aqui na torcida pelo restabelecimento da saúde do vereador professor Alberto. O quanto antes estará participando das reuniões extraordinárias, as reuniões de comissão. Falando agora sobre o trabalho dos parlamentares, um projeto que surgiu aqui no Legislativo e agora é lei. É isso mesmo, olha, ração, cobertores, coleiras e diversos utensílios para animais vão ficar disponíveis para ONGs e protetores de animais. Isso graças a uma lei que saiu aqui, como Gabriel disse, de iniciativa da Câmara Municipal. Acompanhe. 16.106. Este é o número da nova lei que já está em vigor e cria no município de Campinas o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais. Ela é de autoria do vereador Paulo Odade, que falou sobre a importância da lei. A população está muito fragilizada, nós temos famílias em situação de vulnerabilidade, com dificuldade de se alimentar. O que dirá alimentar os seus pets, dirá alimentar o seu cachorro, enfim, esse banco de ração é um momento muito oportuno. A partir de agora, Campinas passa a receber doações de rações e utensílios, como coleiras e cobertores. Toda arrecadação irá para entidades, organizações não governamentais e protetores independentes. cadastrados no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O objetivo é promover a saúde dos pets. A minha intenção era colocar um banco de ração, falar sobre o banco de ração e ter esse banco de ração viabilizado, como também alguns utensílios, que a gente cita roupa, casinha, guias, coleiras, enfim, alguns utensílios que esses pets podem ter disponibilizados. Hora de Câmara nas ruas, porque o vereador Otto Alejandro protocolou uma indicação na qual solicita a implantação de uma ciclovia na região da Vila União. O projeto já é pauta da Secretaria Municipal de Transportes. O vereador Otto Alejandro e o secretário municipal de transportes Vinícius Riveretti já estudam juntos o projeto da ciclovia que será implementada no Parque Residencial Vila União, na região sudoeste de Campinas. A obra é tema de uma indicação de autoria do parlamentar. Nós fizemos essa indicação para essa ciclovia aqui na Vila União. É um pedido muito antigo de todos os moradores. E a gente pensou também para aproveitar toda essa área arborizada aqui na Vila União. E nós fizemos essa indicação para o prefeito de Campinas, para o secretário de transporte, para a Indec, para ver a viabilidade. E eu acredito que muito em breve vai se tornar realidade. Graças a Deus, graças ao trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Transportes e também na Indec, nós já estamos bastante avançados. Já existe um projeto, já houve a contratação dessa ciclovia. Na semana que vem nós devemos ter uma reunião técnica entre os atores, que seriam os engenheiros da Indec e os engenheiros da empresa, que ganhou a licitação. E em breve nós devemos começar a obra aqui dessa ciclovia, que deve ter aproximadamente 2,5 km. Essa extensão total contempla ruas da Vila União, como Dona Esmeralda Oliveira Matias, Doutora Joana Zanaga Gomes e Paulo Viana de Souza, Junto com outras indicações do vereador, que solicitam a interligação dessa ciclovia com outras já existentes, o projeto vai criar conexões entre pontos estratégicos da cidade. Vamos dar um exemplo, tá? Nós temos a Lagoa do Mingone muito próxima daqui. Nós fizemos uma indicação de uma nova ciclovia, ligando a Lagoa do Mingone até aqui essa nova ciclovia. E fizemos também do Parque Luciano do Vale até o corretor perimetral do BRT, que é onde nós fizemos também um pedido e uma solicitação, uma indicação de uma ciclovia em todo o trecho do corretor perimetral. Então vamos dar um exemplo. A pessoa vai sair aqui da região da Vila União, região do Capivari, ela vai chegar até o centro da cidade com a sua bicicleta, com um trajeto com segurança. Então essa é a nossa ideia, fazer essa ligação para dar essa mobilidade aí a todos os ciclistas da região. A Lourdes é proprietária de uma loja de roupas na região. Ficou toda feliz quando soube da novidade, porque também adora uma atividade física, mas se sente insegura para andar por ali. Eu faço caminhada, eu faço com medo, pelo fato, vem uma moto, você já olha, meu Deus, o que vai acontecer? Já aconteceu estupro, roubo, muita coisa. E agora vai melhorar e muito. Eu, quando assumi a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da cidade, eu fiz as nossas primeiras reuniões da comissão, eu fiz a questão de convidar todos os ciclistas, cicloativistas, o secretário de transporte, o presidente da Indec, justamente para poder levar as demandas deles até o Executivo. Cada vez mais nós vamos estender isso para a cidade de Campinas, um novo modal de transporte, para que as pessoas possam usar tanto a ciclovia como o meio de transporte, como o lazer. É muito importante para a saúde, para as famílias que se reúnem aos finais de semana, à noite, para fazer sua caminhada. E agora no Notícias do Legislativo, nós estamos no estúdio com o vereador Paulo Búfalo e direto interligados aqui com o vereador Cecílio Santos, eles que são da Comissão de Estudos do Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Nós já conversamos aqui sobre as reuniões descentralizadas, duas reuniões descentralizadas que aconteceram neste mês de julho e ontem aconteceu mais uma. Desta vez, a reunião aconteceu ali com a população da região do Parque Floresta, Residencial Bassole, Santa Clara e Campina Grande, além dos bairros e outros núcleos próximos. E é por isso que eles estão aqui. Primeiramente, vereador Paulo Búfalo, obrigada pela presença. Vereador Cecílio, conectado conosco, muito obrigada. Vereador, me fala dessa terceira reunião, como foi esse encontro de ontem? Bom dia, Mirna. Bom dia, vereador Paulo Búfalo, relator da nossa Comissão Especial de Estudos sobre o Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Foi uma reunião positiva, de modo que a gente se coloca à disposição para essa escuta, não é, Mirna? A comissão tem esse papel de ouvir a população da região do Campo Grande e da cidade. Então, ontem foi uma reunião importante, porque aqueles bairros que você citou aí na região do Floresta, Bassole e Campina Grande são bairros que são distantes do centro e, portanto, a população reclama que não tem essa atenção do poder público. Nós, então, a comissão, através da Câmara Municipal, estamos nos propondo a ser esse ouvido daquela população, acolhendo as necessidades, as propostas para que sejam condensadas no relatório final da comissão. Está certo, falando em relatório, o vereador Paulo Búfaro, que é o relator dessa comissão, lembrando que já foi entregue um relatório parcial. Vereador, dessas reuniões descentralizadas, isso vai gerar um novo documento? Qual, que tipo de relatório a gente pode dizer que possa ser agregado àquele inicial que foi apresentado? Olá, quero cumprimentar a Mirna, aos telespectadores aqui da TV Câmara e à equipe da TV Câmara pelos trabalhos realizados aqui, mostrando aquilo que a Câmara faz. Nessa comissão, um dos aspectos ali, Mirna, que foi destacado desde o início no histórico do Distrito do Campo Grande foi justamente essa questão do protagonismo, da participação popular, e num conjunto de conquistas ali, destacando, inclusive, a organização das mulheres. Desde o início, muita gente falou a respeito disso, tanto especialistas como a própria comunidade. Então, nós tomamos a iniciativa de encaminhar esse relatório parcial, porque nós sabemos que está em discussão o plano plurianual pelo Executivo, e uma das expectativas é de que algumas das demandas ali, se não todas, estejam contempladas no plano plurianual, porque precisa de financiamento para as políticas, e ficamos de produzirmos um adendo ao relatório parcial, complementando, inclusive, com elementos que não tinham vindo nas primeiras discussões. Eu me lembro, por exemplo, de um destaque da reunião de ontem, que alguns bairros que falaram da necessidade da pavimentação, enfim, ontem trouxeram um elemento novo. Alguns reivindicam uma pavimentação ecológica, que possa não ser necessariamente com asfalto. Então, pediram que nós incluíssemos no relatório um estudo do poder público voltado a esse tipo de pavimento, que seria através de blocos, enfim, porque acreditam, assim, como são bairros no extremo do município, eles estão muito próximos, por exemplo, à área de preservação ambiental do Campo Grande. Então, eles avaliam que esse outro tipo de calçamento de vias poderiam ser mais adequados para os bairros. Então, foi a comunidade que trouxe essa contribuição. Então, nós vamos incluir nesse relatório final. Me parece que a comissão já tem agendado, inclusive, no dia 28 de setembro, sua última reunião, para encerrar esses trabalhos. É quando nós vamos entregar, então, um relatório completo aos poderes públicos, à Câmara e ao próprio Executivo. Está bem, vereador Cecílio, esta que é a terceira reunião, inclusive, nós já recebemos a agenda da Câmara que, na semana que vem, temos reunião aqui no Legislativo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, dar uma prévia do que podemos esperar na volta agora do recesso. Positivo. Nós vamos discutir nessa reunião, na volta do recesso, apresentar o relato do que nós colhemos nessas três rodadas e reuniões descentralizadas. Nosso relator, vereador Paulo Búfalo, vai fazer essa parte. E também nós vamos discutir, nessa reunião, que está agendada para o dia 3 de setembro, que é a próxima reunião da comissão, nós vamos discutir a questão do desenvolvimento local e as políticas públicas, que são muitas, mas nós vamos olhar para o distrito, para a cidade, desse ponto de vista, do desenvolvimento das regiões e as políticas públicas. Então, esse é o nosso intuito, sempre convidando alguém de uma entidade, um especialista, que possa nos ajudar a aprofundar essas questões. Quando vocês ouviram, aí eu pergunto primeiro para o vereador Cecílio, depois para o vereador Paulo Búfalo, essa preocupação da comunidade, por exemplo, em ter uma pavimentação ecológica, é algo que o surpreendeu? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas demandas, porque às vezes a gente pensa sempre na mobilidade, de uma série de coisas, mas há detalhes que às vezes nos escapam. E isso aconteceu, houve alguma surpresa em relação a essas demandas apresentadas desde a primeira reunião descentralizada? Com certeza. Eu fiquei muito feliz ontem em ouvir esta sugestão, essa preocupação que os moradores da região ali, que moram próximo ao Rio Capivari, área de preservação ambiental, tem com que tipo de pavimento colocar nas ruas. Isso significa que a população está preocupada com a preservação ambiental, o que é muito importante. E eu fiquei feliz, surpreso, sim. Eu sou técnico em educação ambiental, então, para mim, foi muito bom ouvir isso da população. E ficamos muito satisfeitos, muito felizes, que a população tem participado e tem contribuído, Mirna. Isso é muito importante, inclusive uma reclamação que a população nos traz, é de ter espaços de escuta como esse que nós estamos proporcionando à população. Vereador Cecília, o senhor está conectado conosco, agradeço a sua participação e aqui no estúdio a gente vai continuar com o vereador Paulo Búfalo e a gente aguarda o senhor em breve aqui conosco também. Tá, Joia. Um abraço para todos, um abraço ao vereador Paulo Búfalo e a todos que nos acompanham aí na TV Câmara. Obrigado. Tá bem, obrigado. E para o senhor, vereador Paulo Búfalo, como foi essa demanda quando a gente pensa sempre no distrito ali do Campo Grande, moradia, a questão de ser os últimos bairros no extremo e da cidade, mobilidade, e aí vem essa questão ambiental colocada. Oi, vereador. Veja só, Mirna, uma situação que há na região ali, concreta, né, que é de que tudo que veio para o agora distrito Campo Grande foi proveniente da organização de comunidades, de grupos que vieram para Campinas para trabalhar e buscaram aquelas regiões para moradia. Há um registro num livro organizado pela professora Ivete Roldão, ouvindo as lideranças daquela região, de que as mães, numa mobilização por água potável, trouxeram as crianças para o centro da cidade e banharam essas crianças no chafariz ali. e uma jornalista perguntou, inclusive, para a mãe o que simbolizava. Ela dizia, ó, essa água aqui, ela, evidente que não estaria em condições aqui para que a gente desse banho nas crianças, mas está melhor do que a água que a gente tem para beber na região. Então, isso, esse contraste entre o conhecimento popular, essas formas de participação que levou a esse desenvolvimento que hoje nós assistimos, o Campo Grande, tendo um conjunto de loteamentos. A segunda questão é de que há uma preocupação da comunidade de que a ampliação naquela região de vários loteamentos para habitações, né, seja acompanhado de estrutura de políticas públicas e também que dê conta da questão ambiental, porque tem várias nascentes, ali passa o rio Capivari, passa o Córrego Pissarrão, que são, compõem, assim, a bacia aqui da nossa região e precisam ter um cuidado. Além disso, naquela região tem um movimento cicloativista muito forte, então, isso faz com que eles estejam discutindo essa questão ambiental e que muitas vezes se nós ficamos aqui do gabinete ou os próprios técnicos dos espaços onde eles estão pensando as políticas, acaba não chegando. Então, nós fomos ouvir essa escuta, foi positiva nesse sentido. As pessoas estão pensando as suas necessidades, mas pensam também que o planeta é um só, né? Então, eles precisam cuidar do ponto de vista ambiental, a partir desses espaços para garantir essa condição. O senhor fala da questão da estrutura, infraestrutura, a gente lembra que, inclusive, o Bassoli, houve muita discussão aqui na Câmara em relação a isso, que ele foi colocado, as pessoas moraram aí e depois que foi atrás de creche, atrás de centro de saúde e outras demandas que ainda carecem ali naquela região. Isso também foi colocado nessa reunião? entrou na pauta sem dúvidas e, assim, em particular o Bassoli, a população daquela região traz a necessidade dessa infraestrutura, mesmo tendo sido instalado recentemente uma creche na região, está em curso a questão do centro de saúde, enfim, mas trouxe, por exemplo, a preocupação com os espaços de convivência, de lazer e de preservação. Então, há, inclusive, uma demanda para que as praças do Bassoli recebam projetos para devolver a sua condição, para dar o melhor à sua condição de convivência, de espaços para exercício, para esporte e tal da comunidade. Então, lá do Bassoli, de fato, essa questão da história do Bassoli, ela surgiu demais, porque isso é que traz a preocupação para todo o distrito para que não ocorra novamente uma situação como essa, que a população depois de ser levada para a região é que tem que buscar essa infraestrutura, é preciso que haja planejamento para que isso não ocorra. Em conversa com o vereador Cecílio, que já participou conosco, ele colocou que quando as reuniões foram realizadas com os moradores da região do Satélite Iris e também do Jair de Maracanã, também tem a preocupação com o desenvolvimento da região para que as pessoas não tenham um deslocamento muito grande e possam trabalhar, estudar, ali mesmo no distrito. Nessa pauta, eu queria que o senhor fizesse ou falasse se dá para adiantar alguma coisa que o relatório aponta nesse sentido. O relatório resgata um trabalho, inclusive, feito por essa casa já no passado que estudou a necessidade de um campus de uma universidade federal no distrito. Então, ele traz isso para a pauta novamente. Agora, na segunda rodada com especialistas, nós vamos discutir novamente um dos temas. Em meados do mês de setembro, esse tema será pautado. Além disso, nós avaliamos que é preciso ouvir a comunidade ali do entorno sobre o destino que será dado ao atual terminal Campo Grande. Então, já surgiram propostas de uma unidade da CEASA ali na região ou de um quartel do Corpo de Bombeiros que está buscando se instalar na região, mas também há um apelo pela ampliação dos espaços de cultura, de formação, de convivência. A possibilidade de um centro comercial não seria viável? Não, outra possibilidade. Agora, todas essas possibilidades precisam ser discutidas com a comunidade que apela por geração de emprego, mas também por espaços de arte, de cultura na região. Então, esse é o segundo conjunto de temas. E um terceiro conjunto de temas que tem a ver com isso é a questão da mobilidade, porque o BRT é uma obra ainda inconclusa, mas que está chegando, então está ali indicado pela conclusão e até extensão do BRT, mas a população cobra, por exemplo, ciclovias que seja destinada ao lazer, mas também ao deslocamento cotidiano para o trabalho, para a educação. Cobram a necessidade de integração do distrito do Campo Grande com cidades limítrofes e com o distrito do Ouro Verde para que os investimentos feitos ali possam ser também, servir também a outras localidades, a outras cidades até aqui da nossa região. Então, são esses aspectos que estão no relatório relativos a essa questão do desenvolvimento, da geração de empregos para o distrito. Voltando na próxima semana, eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse, já, essa discussão do que vocês escolheram em julho nessas reuniões descentralizadas para passar para os outros componentes da comissão. qual é a ideia de vocês? Tá, a ideia agora, Mina, tem um dos aspectos aí relevantes que é importante trazer para esse debate que é o seguinte, muito daquilo que foi discutido lá na, voltado ao distrito, tanto pelos especialistas como pela comunidade, aponta problemas comuns de toda a cidade. Então, nós destacamos isso. A ideia, então, é que desses apontamentos nós possamos tirar ali elaborações que sirvam para outras partes da cidade. Então, o vereador Cecílio falou da questão das políticas públicas, nós vamos retomar esse debate, porque é necessário que essa forma de participação, de escuta da comunidade seja permanente na elaboração das políticas públicas no restante do município ou na ocupação do território com novos empreendimentos, essa escuta não pode ser colocada de lado, porque isso tensiona a vida do cidadão, o cidadão que vive ali da mobilidade, pega um ônibus lotado muitas vezes, ele quer dar a sua opinião à cidadã, enfim. O segundo aspecto, do papel das subprefeituras, que papel as subprefeituras ou as administrações regionais têm atualmente no desenvolvimento das regiões, qual o papel que ela tem cumprido no atendimento, nos serviços oferecidos. E um terceiro aspecto que nós vamos colocar em debate nessa discussão toda, é esse aspecto da mobilidade urbana, porque lá foram apontados vários elementos da necessidade das ciclovias, de quando há grandes empreendimentos, como houve no caso do... grandes investimentos, como houve no caso do BRT, é preciso considerar esse modal também, que é o modal limpo, que atende à questão ambiental, atende à questão da saúde pública, do exercício ali das pessoas, inclusive de redução de medicalização de muitas pessoas que passaram a usar bicicleta para deslocamento. Por isso, a gente quer levar agora esses temas, deixá-los em aberto, não são conclusivos, mas apontar para outras regiões da cidade também. Bem, vereadora, a gente aguarda então o retorno do recesso, lembrando que na próxima semana a gente tem já reunião dessa comissão, a Comissão Especial de Estudos do Desenvolvimento do Distrito do Campo Grande. Vereadora, obrigada, mas eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui de falar de um outro assunto um pouco rápido, porque a gente teve recentemente, ontem, na verdade, a sanção de uma lei estadual que agora proíbe a queime e a comercialização de fogos de artifício no Estado. E o senhor, desde 2016, também tem uma lei municipal a respeito do assunto. como o senhor recebe agora essa lei estadual? Ela vem ao encontro justamente dessa ideia que o senhor já permeia há muitos anos em relação a essa proibição no município? Isso, eu acho muito positivo que esteja acontecendo em nível estadual. Quando nós apresentamos uma legislação, ela cumpre esse papel. É um regramento, mas também serve para formar a opinião pública em torno disso. E a proibição de fogos com estampido é uma questão que tem a ver com a proteção dos animais, tem a ver com a proteção das pessoas, mas também tem a ver com uma reflexão sobre lesões e mortes geradas por fogos cada vez mais agressivos do ponto de vista do seu estampido. Então, faz com que a comunidade avance nesse debate e que possa perceber o seguinte, que nós podemos continuar tendo fogos e artifícios que nós apreciamos pelo seu visual, mas que o estampido, a explosão são ações que geram danos aos animais e aos seres humanos. Por isso, eu fico feliz que outros entes dos órgãos públicos estejam entrando nesse debate. está bem, vereador, obrigado. E agora a gente vai falar mais um pouquinho de uma comissão. Desta vez, a Comissão de Finanças e Orçamento que também teve um trabalho intenso no primeiro semestre. O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara conversou com a nossa equipe e fez um balanço dos trabalhos no primeiro semestre. A gente fez a primeira reunião do primeiro trimestre com a presença do secretário, mas se tratava das contas anteriores, do mandato anterior até 2020, que era outra administração. Fazem parte da comissão os vereadores Arnaldo Salvetti, Cecílio Santos, Marrom Cunha e Carlinhos Camelô. Segundo o parlamentar, a pandemia do coronavírus afetou as finanças da Prefeitura. A gente sempre conversa, mas como a gente devido a atual situação, o que acontece? A arrecadação do município acabou caindo porque a nossa economia ficou praticamente parada e, consequentemente, as despesas aumentaram devido à pandemia, que é muita despesa, a Prefeitura tem que estar atenta, porque não precisamos fazer a parte social, não podemos deixar as pessoas passarem necessidade. O presidente da comissão ressaltou que, durante a quarentena da pandemia do coronavírus, o grupo não deixou de acompanhar as finanças e orçamentos da Prefeitura e que, para isso, promoveu encontros virtuais. Toda a estratégia para o próximo semestre a gente acredita que a economia deve dar uma melhorada, se Deus quiser, e nós vamos ter, para o ano que vem, poder ter, sobrar a verba para investir na cidade, né? Olha, enquanto a gente estava aqui veiculando a essa reportagem, chegou uma pergunta pelo 978293776, que é o WhatsApp da TV Câmara Campinas, vereador, perguntando se o senhor sabe há quantos anos a reforma do Centro de Convivência Cultural. Tá bom, é importante esse espaço de interação com o cidadão, o cidadão de Campinas, dizer que, como presidente da Comissão de Cultura da Casa, eu tenho obrigação, inclusive, de fazer esse acompanhamento, e, por isso, eu agendei uma vistoria nas obras para o próximo dia 6, é uma sexta-feira, às 15 horas, eu estarei lá com a Secretária de Cultura, que nós vamos, então, fazer uma vistoria e tomar conhecimento de como estão andando as obras do Centro de Convivência. Eu tenho feito isso, eu gostaria de estar mais avançado, mas eu quero dizer que eu estive numa outra obra que também é da Secretaria de Cultura, que é a ampliação da Biblioteca Monteiro Lobato, ali no Guanabara, onde, depois, assim, de quatro anos, nós conseguimos viabilizar a obra com uma emenda parlamentar de um deputado federal, do deputado Ivan Valente, e essa obra está em andamento. Então, a comunidade ali está muito satisfeita, porque vai ser mais um espaço de cultura, eles estão fazendo auditório e sala de leitura, e essa biblioteca, que é uma biblioteca infantil, que eu recomendo ali que as pessoas visitem, é muito relevante, assim, para a cidade, vai ser mais um espaço de cultura. Então, dessa obra, eu estou atualizado. Ela já está com, as paredes estão sendo erguidas, né? E, em breve, o construtor está apontando ali que em dois ou três meses a obra vai estar entregue totalmente. Do centro de convivência, dia seis, eu tenho essa vistoria, e depois eu volto aqui na TV Câmara para dialogar com o cidadão e dizer em que pé está atualizando aí essas informações. Obrigada, vereador. Paulo Búfalo, que é o presidente da Comissão Permanente de Cultura aqui da Câmara de Campinas, e com certeza a TV Câmara vai acompanhar também o trabalho dessa comissão, inclusive, essa visita ao centro de convivência, a gente traz aqui no Notícias do Legislativo. Agora nós vamos a um breve intervalo e o Câmara Total volta já já. e o Câmara Total